Entre as diversas vagas de emprego que o Sistema Nacional de Emprego, o CINE, oferta, estão muitas destinadas a pessoas com deficiência, para diferentes áreas de atuação. E para falar mais sobre essas oportunidades, eu converso agora com o diretor do CINE Piauí, Nalianio Neiva. Bom dia, diretor. Bom dia, bom dia a todos que fazem essa TV Assembleia. E estamos aqui à exposição para dar mais clarecimento sobre o CINE. Bom, na verdade, essas vagas para pessoas com algum tipo de deficiência, o CINE já vem ofertando há algum tempo, né? Como foi que surgiu? Mais foi por parte dos empresários de estar oferecendo essa oportunidade? Foi uma parceria com o CINE? É, sem nenhuma dúvida, ouvintes, quando nós assumimos o CINE, a partir de, desde fevereiro, o nosso secretário, Vescivaldo Zarias, que é a diretoria do CINE, é ligada à Secretaria do Trabalho, nos orientou para que nós possamos fazer um trabalho relacionado a todas as áreas, porque todos nós precisamos de emprego, né? Então, assim, por que não o deficiente? Nós temos uma coordenadoria lá só para essa área. Então, assim, todos os meses, todos os dias tem vagas ofertadas. Mas depois que nós realizamos, há dois meses atrás, o dia D, que foi realizado em todo o Brasil, os empresários se interessaram mais a disponibilizar vagas para o CINE. E hoje nós temos mais de 20. Ontem foi anunciado 20, mas a cada dia, no final do dia, a nossa equipe está no campo fazendo as captações e nós, hoje, já temos mais de 30 vagas disponíveis para aquelas pessoas que, às vezes, acham que não têm mais oportunidade. E nós estamos lá fazendo com que as pessoas se motivem, fazendo com que as pessoas possam ser e sair do mercado de trabalho. Então, eu quero agradecer muito, muito as empresas que são favoráveis a procurar e disponibilizar vagas para o CINE. Pois é, o senhor falou agora há pouco desse evento que é nacional, o dia D, né? E que é realizado, claro, aqui também no Piauí. E o que a gente percebe das empresas que, inclusive, fazem questão de estar presente no dia D, é uma satisfação de estar contratando pessoas com algum tipo de deficiência. Por que essa satisfação? Será por conta de que elas percebem que essas pessoas também têm um potencial? Sim. Olha, deficiência não é invalidez, tá entendendo? Então, assim, será que essa pessoa com deficiência tem que pagar suas contas de água, energia e se alimentar? E, para isso, você tem que ter um trabalho para ganhar dinheiro, um trabalho digno, né? Então, assim, as empresas, nós fazemos as visitas, às vezes tem semanas que nós captamos mais vagas, tem semanas que não são tantas vagas, mas aproximando, assim, o final do ano, e as empresas, a cada dia, vão acreditando no trabalho do CINE. Por que é que eles fazem? Eles vão lá, cadastram as vagas, ofertam para a gente e nós vamos ver a pessoa que está no perfil. Está entendendo? Então, o perfil é esse que nós já mandamos a pessoa lá para fazer a seleção. Repito, como faço em várias entrevistas, quem contrata não é o CINE, mas só fazemos a intermediação e captação e fazemos até a qualificação em várias áreas. Então, o que tem que acontecer, como eu falo para os demais que vão procurar, o deficiência também procura se qualificar, que vagas nós temos, o governo do Estado, com as suas políticas públicas e incentivos fiscais, fazem com que as empresas internacionais, nacionais e locais também possam se inserir na nossa capital e em todo o Piauí, para que possamos estar ofertando essas vagas. Então, o CINE é um convênio com o Ministério do Trabalho, o governo do Estado, mas para as vagas serem ofertadas, a parceria perfeita é com as grandes empresas, pequenas empresas e médias empresas que possam estar disponibilizando as vagas para que nós possamos estar ofertando para o nosso trabalhador do Piauí. A gente percebe muito, é muito comum a presença de pessoas com deficiência em supermercados, embaladores, em diversos outros setores também, mas as vagas são para diversas empresas, diversas áreas. Eu queria que o senhor desse exemplo. Olha, o senhor pode observar, porém, a gente vive só como empacotador, mas nós estamos quebrando essa barreira a cada dia e empresas grandes estão recebendo de pessoas com deficiência. Então, assim, no começo do mês foi inaugurado um supermercado muito grande aqui no Estado do Piauí, aliás, em Teresina, e pessoas até com chefias foram para deficientes físicos também. Então, operador de caixa e outras empresas que estão disponibilizando vagas aqui, não é só questão de ser só aquela, porque é deficiente, vai ser só aquela vaga mínima. Não é aquela vaga que a pessoa se adequar e for feita a seleção e eles se enquadrar. E também, quando é destinada a vaga só para deficientes, o bom, que só são eles que concorrem, os outros também não concorrem. Então, já damos até uma superioridade a mais a eles para que eles possam ser inseridos no mercado de trabalho. A gente sabe que a demanda do SINI em relação a pessoas que procuram uma vaga é muito grande. E só de pessoas deficientes também é grande essa demanda? Grande, grande. Nós temos, no nosso SINI Central, a coordenadoria fica bem no terra, até para facilitar mais para eles. Então, se você chegar lá hoje, já tem várias pessoas procurando. Até porque, com a divulgação, e agradecer a vocês da imprensa, que divulgam frequentemente, frequentemente, então, o deficiente está assistindo a gente lá. Vai lá ao SINI, vê as vagas que estão sendo ofertadas e, se se enquadrar no perfil, fazemos o cadastro, já sai com a carta de encaminhamento, às vezes ele faz o cadastro, pega a carta de encaminhamento, já vai fazer a seleção no mesmo dia e, às vezes, no mesmo dia, já é contratado pela empresa. E quero refletir, que depois do dia D, que nós divulgamos, mais de 20 empresas foram participar do nosso evento, pegaram o currículo, fizeram a seleção depois e já foi inserido mais de 40 pessoas só no mercado de trabalho com respeito a deficientes. E a cara de estar aumentando. As pessoas que foram participar do evento, mesmo assim, toda semana, quando nós não vamos, eles ligam ou, então, mandam uma pessoa lá para ofertar mais vagas no nosso banco de dados. Essas empresas, elas têm algum tipo de benefício ao contratar uma pessoa com deficiência? Não. Você viu o tanto que é a questão da disponibilidade. O benefício é que eu vou contratar e o funcionário vai dar lucratividade também com bom trabalho para aquela empresa. Mas não tem essa questão de benefício, do governo, do incentivo, não. O incentivo é a conscientização que está acontecendo no nosso estado do Piauí. E vou aqui aproveitar o Piauí hoje, o que você mais vê falar, em questão de desemprego. E nós temos vagas lá disponíveis para que as pessoas possam estar indo procurar. Só peço, cidadão do Piauí, que se qualifiquem. As pessoas tendo qualificado, está sendo, sim, inserido no mercado de trabalho. Porque nós nunca passamos um dia sem ter, no mínimo, 100 vagas de emprego na nossa bolsa de emprego lá no CID. Então, nós estamos remando contra a maré. No último ranking aqui, do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, nós ficamos em quinto lugar do Brasil, em terceiro do Nordeste. Então, estamos remando contra a maré. Nós não estamos contribuindo para esse índice negativo de desemprego. Nós estamos tentando resolver. E em 2018 já está chegando o CINE, por ser estadual. Mas nós temos que atingir betas. Então, a cada mês, temos que superar a quantidade de vagas ofertadas. Ok. Importante essa dica do senhor. Vagas tem. O que falta é qualificação. Diretor, muito obrigada. Um ótimo dia para o senhor. Obrigado, está na exposição. Olha, interditada após desabamento de parte do teto há um ano e dois meses, a Igreja de São Benedito segue fechada e sem previsão para reabertura. O início das obras depende de um laudo pericial que mede os níveis de comprometimento da estrutura. E o fato do prédio ser um patrimônio tombado pelo IPHAN faz com que a espera seja ainda maior. Interditada para a restauração há pouco mais de um ano, é este o cenário atual da Igreja São Benedito, um dos mais conhecidos cartões postais da capital. A intervenção aconteceu devido à queda de uma das estruturas da igreja, que danificou o teto. Diante disso, a arquidiocese trouxe à capital especialistas para avaliar e compor um laudo que viabilize o projeto de restauração, como explica Frey Edmilson, paroco da igreja. Ele adianta que pela etapa do processo ainda não há previsão para início das obras. Na verdade, nós tivemos que contar com uma empresa da Bahia, que sabe trabalhar neste campo e veio um perito para fazer as medições. Nós estamos agora nesta fase da medição e os dados serão, então, levados para a Bahia e de lá é que vem este laudo pericial. De posse deste laudo pericial, juntando com os cálculos, que é o projeto do engenheiro, então, esperemos que as empresas possam apresentar os orçamentos para a gente já marchar para contratos e imediato início das obras. Não temos ainda condição de dizer qual é a data, porém, estamos nessa expectativa. A construção é antiga, são 140 anos de história refletidos em toda a sua estrutura e na arte estampada nas portas e na arquitetura do local. Por conta disso, a igreja é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, o IFAM, e de acordo com o representante da paróquia, não terá sua estrutura modificada. O IFAM é muito criterioso neste sentido. Ele quer devolver a mesma aparência, agora com maior segurança, para a utilização do templo, que, na verdade, é um ícone representativo da nossa cidade de Teresina e para todo o Piauí. Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações, o Brasil registrou uma redução de mais de 1 milhão de linhas fixas de telefone em apenas um ano. Muitos usuários estão preferindo a mobilidade dos celulares. De acordo com dados da pesquisa divulgada pela Anatel, o número de linhas das concessionárias de telefonia fixa caiu no período de setembro de 2016 para setembro deste ano. A redução foi de quase 1 milhão e 100 mil linhas, o que representa um percentual de queda de 4,23%. As empresas autorizadas perderam quase 79 mil acessos no período. Nas ruas, a opinião da população reflete essa realidade. Já possui telefone fixo na década de 80, até o final dos anos 90, a gente tivemos telefone fixo. E agora você não tem mais porquê? Bom, de acordo com o progresso, a modernidade chegou e os celulares convencionais tomaram conta, né? Porque fica mais fácil para você se deslocar para qualquer lugar, não é? Enquanto o telefone fixo é só em casa, né? Você não tem como se deslocar com ele, né? Quem abriu mão do aparelho fixo diz que a telefonia móvel traz mais vantagens. Melhor o celular mesmo, porque telefone fixo ninguém está mais usando mais. Porque fica mais fácil de ligar, entendeu? Porque estão cobrando muito caro, eu acho. Cobrando, assim, atalho muito caro para poder usar telefone fixo em casa. E se ela é mais barata, coloca ela só o crédito, então o Wi-Fi em casa, né? Para usar. No Piauí, a situação não é muito diferente. Apesar do número de linhas autorizadas ter sido praticamente mantido, as concessionárias reduziram em 6.187 linhas. O gerente da Anatel atribui essa queda a alguns fatores. No caso do Piauí, especificamente, a gente observa que houve uma queda na quantidade de linhas da concessionária, né? As pessoas vão migrando para outras ofertas de operadoras, operadoras que ofertam telefone fixo e banda larga, junto com a TVA por assinatura, né? Além dessas novas ofertas também, o que a gente observa aqui com o desafio da mobilidade urbana, as pessoas cada vez mais ficam mais tempo fora de casa, então o telefone fixo acaba perdendo um pouco, assim, a razão de ser, digamos assim, para algumas famílias, né? Para aquelas famílias mais tradicionais, as famílias grandes, acabam mantendo o telefone fixo, que é uma forma de comunicação, assim, na eventualidade da falta do celular, ou de aplicativos que as pessoas cada vez usam também, aplicativos de mensagens de texto. Então, com essa oferta de novas tecnologias, o uso de VoIP, o barateamento das chamadas de telefonia celular, com algumas implantações que a Anatel vem favorecendo, né? Para o usuário, essas tarifas vêm caindo. Ele avalia uma tendência à queda ao longo dos anos, mas assegura a permanência do sistema, que, segundo ele, ainda será indispensável, principalmente para alguns segmentos. É, o que a gente vem observando ano a ano é que há uma manutenção ainda, digamos assim, não há uma queda, há, digamos assim, uma manutenção desse patamar, digamos assim, no mesmo percentual. Quer dizer, algumas pessoas saem, mas outras, principalmente empresas, entram, né? Algumas famílias entram. Quer dizer, o telefone fixo ainda não vai deixar de existir, né? Ele vai continuar sendo, porque é uma ferramenta muito importante. Principalmente em algumas, nas cidades menores também, as pessoas acabam, gostam muito de ter essa telefonia, né? Mas, digamos assim, nos grandes centros, onde há uma certa mobilidade urbana, as pessoas ficam longe de casa, a gente observa que vem caindo de fato. As pessoas ou migram para a telefonia celular, ou para aplicativos de mensagens de texto. Há uma certa tendência nesse sentido, né? De migração. A seguir, seleção piauiense de futebol sub-20 embarca para o Rio de Janeiro, onde participa da Copa de Seleções Estaduais. Futebol sub-20 embarca para o Rio de Janeiro,